Fala galera, seja bem-vindo, todo mundo aí na área, hoje é um dia épico, um dia histórico no mundo da internet papá, hoje começa oficialmente o Mais Um Gol, o primeiro programa esportivo do Brasil, da Bahia, diretamente de Salvador, com muito humor, muita resenha, muita historinha de bastidor e aquelas coisinhas também pra fazer a gente rir, chorar de tanta coisa boa que vai surgir aqui, e num dia histórico como esse, não poderia ser diferente, aqui comigo, ele, o cara, Piscite Mota da Bahia. Uou, se tiver outro, é xingugunha, dengue o contrabando, e minha mãe dizia, se um é por nós, quem será contra nós tudo, diga aí, não é não? Maravilha, bom demais estar aqui nesse programa, incrível, rapaz, falar de futebol é muito bom, né, é melhor do que olhar pra mulher dos outros. É coisa boa demais, e o convidado primeiro, não poderia ser outro, né, o programa é de peso, o convidado é de peso, seja bem-vindo, Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória. Boa tarde, prazer estar aqui, Piscite, uma honra estar nesse primeiro programa de vocês, da exposição aí, pra gente trocar palavras, só não pode tapa, e a gente dá sequência. E antes que você se pergunte, pô, esse cara aí nem se apresentou, primeiro nossas as estrelas, né, eu sou o Rafael Thiago, um prazer receber vocês aqui no Mais um Gol, sejam bem-vindos, e simbora, papá, viu? Presidente, a gente tá aqui pra... Peraí, rapaz, já vai bater no presidente. Já, tem que ir, né? Tá lá, meu coro já tá grosso. Abriu a mão, eu disse, desencarne, Varela. Meu coro tá grosso, meu coro tá grosso, já tem problema não. Já tá mexendo. Ó, não tá... Primeiro é glorioso, primeiro a gente tem que celebrar que foi um presidente que chegou no momento, e que o pão de sal era osso, e que até a água tava cortada do Vitória, que eu tava mandando um calão de água lá de casa pra dizer, leve pro jogador, a gente arremassava. Frá! O homem chegou e botou o Vitória na bateria. Tá aí o Vitória dos outros, o meu Vitória e o seu Vitória, o Vitória da galera toda. O Vitória botando pra descer, parceiro! Como é que foi, presidente? Chegar no Vitória, naquela situação... Queria que você contasse assim, o que tem de verdade de tudo que surgiu aí? Porra, vai ter que ser uns 10 baramas. Não tinha dinheiro, faltou a luz mesmo, cortaram a luz mesmo do barradão, faltou água, faltou comida. Como é que foi o cenário que o senhor encontrou lá? Bom, eu era presidente do Conselho da Liberativa, eu fui eleito pra ser presidente do Conselho da Liberativa do clube. Pra resumir, afastaram o presidente, o vice renunciou e caiu no meu colo. No momento, eu era secretário de Cultura e Turismo da cidade de Salvador, certo? E assumi a presidência do clube. Quando eu tomei ciência do que eu tinha recebido, foi coisas assim... A maior crise da história do Vitória, de mais de 100 anos do clube. Ou seja, você tinha cinco meses de salário atrasado, você tinha a estrutura em si completamente depedrada, os campos imprestáveis, a concentração imprestável, os meninos da base com a refeição única de sopa de batata o dia inteiro, sem receber auxílio-bolsa, que é um auxílio que a gente paga, tinha cinco meses sem receber auxílio-bolsa, devendo 117 milhões de INSS, imposto de renda retido, com as contas todas bloqueadas pela Justiça do Trabalho, porque devia 30 milhões e não tinha parcelamento, bloqueio de ICMS, bloqueio do Banco Central, enfim, foi a vitória que eu recebi. Na Série C, certo? Sem nenhuma renda de televisão, porque quando você está na Série C não tem renda de televisão, com 4 mil sócios, que era o que a gente tinha naquele momento, 4 mil sócios, representaria 200 mil reais por mês, só para você ter um número. O Vitória precisava, naquela época, de um milhão e meio para sobreviver, hoje dois milhões e meio, então era uma conta que não fechava. Foi esse a vitória que eu recebi. Agora, sopa de batata, nem um chupa-molhozinho ali para dar um gostinho para a galera? Não, era uma coisa que hoje a gente dá risada, mas era uma coisa deplorável. Você jogou pedra em ninguém para receber essa bagaceira. Pois é, e pior do que isso, né? Recebi essa bagaceira, meu amor pelo clube, quem me conhece sabe, eu fiquei um ano e dois meses sem receber um real de salário, saí da secretaria, pedi demissão da secretaria, conversei com o Bruno, disse a ele que era um amor, um projeto de vida e que estava na hora de eu dar a minha contribuição. Fui para dentro do clube, montei uma equipe de pessoas também abnegadas, que não estão por dinheiro no clube. E conseguimos, graças a Deus, ele é o realizador de tudo isso, só me usou para acontecer. Conseguimos voltar para a Série B, que era uma coisa que ninguém mais acreditava. A gente chegou a ter 2% de chance de subir e mais de 56% para cair para a Série D, certo? Ajustamos, subimos para a Série B, graças a Deus. Agora, neste ano, voltamos para a Copa do Nordeste, que também estávamos fora, ganhamos as duas pré-Copa do Nordeste e voltamos para o Nordeste. E estamos aí, sobrevivendo a duras penas. Hoje eu tenho 15 mil sócios, quando eu cheguei eu só tinha quatro, ganhamos 11 mil sócios, se a torcida tem acreditado. Transformamos o clube em diversas ações, por exemplo, nós refizemos o contrato com a Grilife, que é quem cuida dos gramados, o gramado do Barradão hoje está em um dos melhores níveis, recuperamos o centro de treinamento. Na base, a gente fez um prédio inteiro para a base, só para você ter ideia, os meninos não tinham de fazer necessidade fisiológica, tinham os campos, quando chovia, lagava e não tinha como praticar futebol. Então, na base, a gente fez um prédio inteiro de dois andares, esse prédio tem banheiro masculino, feminino, vestiário, sala para máquina de gelo, sala para observação, fizemos a drenagem dos três campos, estamos concluindo o terceiro, iluminamos um campo, fizemos no nosso CT um novo estádio, a gente tem um novo estádio dentro do Barradão, dentro do complexo, que é um estádio para 1.200 pessoas, catalogamos o estádio na FBF, na CBF, hoje a gente joga todos os jogos oficiais da base do futebol feminino nesse estádio, para que a gente não possa usar o gramado do Barradão, que é muito caro e complicado para você manter. Reformamos a concentração inteira, estamos fazendo nossa academia com sete campos, já concluímos a parte de... Rapaz, você tem maior obra do que o prefeito que eu conheço por aí. Eu estou tentando contar aqui, mas... É, parceiro, é... Já concluímos a terraplanagem, estamos agora fazendo as caixas de drenagem, até o fim do mês a gente vem com a grama, estamos fazendo sete campos, estamos montando a academia, a gente vai ter 5 mil meninos nessa academia, vamos matricular para dar renda ao clube. Estamos concluindo a portaria nova da academia, fizemos o muro que divide o estádio, enfim. É um ano e três meses que eu cheguei e não consegui parar. Também larguei tudo, né? Larguei a secretaria, não larguei a mulher ainda. Mas ela me disse que está mudando para a casa da mãe. Mas ela está quase de boa já. Você está com problema? Fábio, assim, eu sou... Eu vou ligar para a mulher de Fábio e disse... Olha o Episcite. Diz que eu procurei o chapulho, estava lascado no meio, o resto ele levou para o Barradão. Então é isso. O que é que a gente fez aí? Essas obras tudo sem custa para o Vitória. Eu tenho 20 anos de gestão pública, né? Eu já fui presidente da Limpurbi em 2006, depois fui secretário de Serviços Públicos em 2007 a 2010, depois fui secretário nacional de Turismo do Ministério do Turismo de 2010 a 2014. 2014 eu voltei para Salvador, passei secretário no governo Neto de transporte, 2015 mobilidade, fiquei até o final do governo Neto e, por último, fiquei no governo Bruno Reis os últimos dois anos. Então, nesse período todo que eu passei por todas as gestões, municipal, estadual, federal, você faz muitos amigos, você faz muitas relações e todas essas relações e todos esses amigos me proporcionaram a estar me ajudando no Vitória. Por exemplo, eu já levei para o Vitória mais de 15 milhões de patrocínio. É isso que tem sustentado o clube. No meio desse tumulto todo aí veio a Bet Nacional, né? A Bet Nacional foi meio que o anjo do Vitória ali, né? Vou te contar esse... Vem pra cá. Mas se eu perguntar, não tem uma diferença entre a administração pública aí de um clube? Muito grande. Qual é a diferença? Muito grande. Mas te chocou. A pública você disse, muta essa cana aí! Dentro do clube você disse, não vai querer mutar, senhora. Não, a diferença é muito grande. A administração pública você lida com o dia a dia das pessoas, você tem uma responsabilidade muito grande, você tem que ter vocação para isso, certo? Não adianta você simplesmente ser alvorado, ser secretário. Se você não tiver vocação e não tiver o espírito público, você vai ter sucesso, não vai sair do lugar, certo? No futebol, não é só administração. Essa parte da administração, graças a Deus, eu tiro de letra. Por exemplo, é o dia a dia. A relação com o jogador, a relação com o treinador, a relação com a FBF, com a CBF, com a FIFA. Isso cabe você pleitear de acordo com a relação que você tem com cada um. Então, não é fácil. Você não consegue tirar o Vitória como a gente tirou lá da Série C, indo para a D e voltar para a B e estar na Copa do Nordeste sozinho. Você tem que montar uma relação. Então, a diferença é que você... É um clube que não tem dinheiro. Se você não tiver relação com a sociedade civil, você não pede a um, não pede a outro e por aí vai. Então, é muito mais difícil você gerir o clube. Para mim, é o maior desafio de toda a minha vida. Olha que eu já fui secretário nacional. Tem que ficar com medo, não? Não está com medo. Eu disse, usei as cartas de todo mundo e não deu retorno. E agora? E agora? Hein? Tem que ser gente boa, né? Porque senão não vem nada também, né? Tem que ser um parceiro da galera ali, bem relacionado, senão não pinga nada, né? Com certeza. E outra coisa também, né? Você tem que manter as contas em dia. Não adianta. Não é que o cara não vai dividir a bola porque não recebeu o salário em dia. Isso influencia na cabeça do cara. Não tem como. Não tem. Qualquer funcionário, qualquer trabalhador, ele quer receber em dia. Se você chega... Quando eu cheguei no Vitória, eu tinha quatro meses que não pagava os jogadores. Você acha que esse jogador tem cabeça do que um jogador que está recebendo em dia? Então, desde o dia que eu entrei no clube até hoje, eu pago em dia. Eu nunca trazei um dia jogador. Pelo contrário, a gente paga até adiantado. Porque como a gente tem problema de bloqueio de conta, quando a gente recebe dinheiro do patrocinador, a gente paga logo. Entendeu? Então, eu acho que o segredo até aqui do sucesso tem sido esse. É manter as contas de fornecedores em dia. Então... É ouvindo, Tiago. É só pagar o... Pode em dias aqui que nós mantemos o programa por resto da vida. Não, começou a falar pagar em dia e a Jefferson chega e saiu ali pelo lado. É uma luta difícil. E aí, por exemplo... E você abandonou a família, abandonou... Foi morar no Vitória. Fui morar no Vitória. Eu soube que a paz que esse homem dorme aqui dentro. É verdade. Tu invade o... Mas faz por amor, Prisci. Quando você tem amor, é diferente. Não estou fazendo isso por dinheiro, por salário. É uma realização pessoal? É. Mas é o amor pelo clube. Eu sempre fui torcedor do Vitória. Quem frequenta o Barradão sabe até onde é que eu sentava as pessoas que eu conversava. É uma questão de amor mesmo. Lá de Valente, quando meu avô era Vitória, certo? Que me fez Vitória naquela época. Desde lá, quando eu vim morar aqui com 14 anos, estudar em Salvador, até então, eu morava aqui e não deixava de ir para os jogos. Com 12, 13 anos, ia de carona de ônibus, ia de carona de... Mas, então, é amor. É uma coisa que não tem explicação. Mas seu nome já entrou para a história, você sabe disso, né? Você tem noção dessa grandeza aí, né? Eu não faço por isso, não. Eu não tenho essa missão. Eu não sou candidato a nada. Eu nunca fui, nunca quis ser. Eu faço por amor. Mas você ganha fácil, viu? De tirar o Vitória, onde você tirou, você elege. Sem sair a prefeitura. O Vitória já elegeu cada deputado. Não sou candidato a nada. Não sou satanás na casa. Eu estou fora. Mas você, Fábio, você sabe o que? Estou fora, pessoal. Quero distância disso. Outro dia eu estava em uma roda discutindo, e eu gosto muito de falar de futebol com amigos, porque o gostoso é, para você discutir futebol, você tem que ter alguém que se altera. É. Tem que ter o brother que diz, vai fartar, vai fartar, a Samu não está funcionando. Então, vamos lá. Mas eu estou falando com um amigo, eles chamam você de o presidente milagroso. Como é que é ser chamado de torcedor? Você sai de torcedor para... O interessante é isso. Você sai de torcedor para presidente milagroso. Interessante é isso. Posso segurar aqui assim? É que os torcedores do rival me param na rua para dizer o seguinte, eu não torço para seu time, mas admiro o trabalho que você fez. Recebo isso todos os dias na rua. Isso é bom, é reconhecimento do trabalho. E essa loucura toda me fez ser candidato, porque até então eu estava no mandato tampão substituindo o presidente e o vice. Sim. E aí fui nessa onda, negócio apaixonante, acabei sendo candidato, tive 67% dos votos, a maior votação da história do Vitória. Binha do Bahia disse, eu votarei nele. Foi Binha que me disse. Binha me contou que o seu carretário disse, olha, Bicic, eu voto nele. E o meu mandato de presidente eu assumi agora em janeiro. Eu tenho 16... Que dia é hoje? Hoje já são 16. 16 dias como presidente do Vitória mesmo. Até então eu era presidente porque os outros tinham sido afastados. E espero aguentar os três anos pela frente aí. Não, isso pode voltar lá para te recapitular. A parceria com a Beth, né? Porque o Vitória, você mesmo relator, estava bem complicada a situação do Vitória financeira. Vou ter que falar de tudo. Bom, aí eu cheguei no Vitória e não tinha dinheiro para nada, essa é a grande verdade. Muita coisa é flocóreo, mas muita coisa é realidade. E você tinha que botar dinheiro novo, você ia botar dinheiro de onde? Cheguei no Vitória, a cota da Copa do Brasil já estava bloqueada. O dinheiro da Série B já tinham tomado todo. Não tinha um real, não tinha um real para nada. Sabe o que é um real para nada? Não tinha um real para nada. Bom, aí eu digo, bom, eu tenho que usar os meus contatos da minha vida, de uma vida inteira, para tentar trazer os caras para cá. Deus sempre me iluminou e eu acredito sempre a ele. Eu recebi um telefonema de um amigo meu que disse, pô, acabei de ler aqui que você é presidente do Vitória. Digo, é, assumi isso aqui. Quero lhe dizer que eu acabei de comprar uma casa que faz apostas. E minha casa é a Bete Nacional, quero lhe ajudar. Digo, pronto, então chegue para perto. E beleza. Esse outro com fina calça, meu irmão. E o senhor chorava, Rafael, que é o dono da Bete Nacional. Aí eu repeti o senhor, Rafael, nós aqui, amor. Nós aí, tinha uma outra da mesmo ramo lá, já tinha pago tudo, adiantado ao cara que lá estava, não tinha mais nada para receber disso. Eu olhava para os quatro cantos e dizia, meu Deus. Aí fui na União, o cara dizia, eu já paguei tudo também. Eu disse, pô, o que é que eu vou fazer aqui? Aí sentei com o cara e disse, meu irmão, o contrato só vai vencer, sei lá, em outubro, mas eu preciso fazer esse contrato com você agora e você vai ter que me ajudar, vai começar a botar agora. O cara, meu amigo, botou. Foi o primeiro contrato, depois fui atrás da BTC, que é uma empresa turca, que eu também conheci os representantes quando eu estava lá em Brasília. Liguei para os caras, fiz um outro patrocínio com a BTC. A Unirb chegou junto comigo, Joel, meu amigo, certo? Para me ajudar também. A Uniagro, que a Uniagro, na verdade, é uma história interessante. O cara mexe com defensivo agrícola, não tem nada a ver com nada. Mas o cara é meu amigo, conversando com ele, veio para cá, para a Uniagro. A Volt, que foi uma mãe para o Vitória, em todos os sentidos, nem só nas configurações e tal, mas nos Reuters e ajudou. Bom, aí quando você soma isso aí, meu irmão, a gente foi recebendo, pagando, recebendo, pagamos. Conseguimos, em dois ou três meses, regularizamos todas as contas do clube. E até então, as contas estão regulares. Tomamos 4x1 ontem, minha cabeça está inchada, mas não é por falta de pagar. Mas também é legal. Você não quer ir lá para casa, não, ajeitar minhas contas? Fábio, volta. Por favor. Mas vem cá, todo mundo sabe que o Itabuna é o Itabuna, né? É. Mas o Itabuna, o pessoal, é Itabuna. Agora, 4x1 do Itabuna, depois de 15 dias de ter jogado e dado 3x0 no amistoso. Quando não valia o D3, valia e tomei 4. É, será que isso é uma sina do Vitória? Mas relaxa, não. É gravado isso aqui, me cobre, nós vamos classificar, ainda vamos ser campeão baiano. Anote aí, viu? Depois eu volto aqui. Beleza. Agora, falando um pouquinho também do acesso para a Série B, né? Você mesmo falou que os números, na verdade, mostram isso. O Vitória chegou a ter chance real ali de ser até rebaixado para a Série D. Qual foi o momento ali que você considera a virada de chave? A Série C, a gente... Acho que a gente tomou as decisões rápidas. A gente trocou de técnico até acertar. Essa é a grande verdade. O Genil ficou 3 jogos. Quando eu vi que estava errado, eu digo, ó. Entre ele e o Vitória, melhor o Vitória. Conversei, vi que não dava e trocava. E aí é o seguinte, faltavam oito partidas. A gente estava na beira da zona do rebaixamento. Eu tinha conversado com o Bussi lá atrás. O Bussi é um velho conhecido do Vitória. Foi campeão sub-17 brasileiro pelo Vitória. Campeão da Copa do Brasil. Estava lá no Cianorte, quando saiu do Vitória. Ele conhecia bem. O nosso time da Série C tinha seis ou sete jogadores da base que jogaram com ele e que tem uma identificação muito correta com ele. Série C é muito difícil, porque clube que jogou Série B e Série A não sabe jogar Série C. É tudo diferente. O campo é diferente. A metodologia de jogo é diferente. Você tem que fazer um A0, se fechar e pronto. Quem faz o primeiro gol sempre ganha. Você pega os jogos da Série C, quem fez o primeiro gol sempre ganhou. É diferente. Não tem vira. É muito difícil ter virada. É um campeonato diferente de tudo. E, até então, você precisava ter alguém desse nível. Conversei com o Busse. Trouxe o Busse. A gente empatou de 0 a 0 com as calças na mão. O primeiro jogo. Fomos para o segundo no São José. Eu sei porque eu fui a todos. Fui para o segundo no São José. E aí, acho que a virada começou aí. 2 a 1. Trelles Arsens fazer gol. Foi quando ele fez o primeiro gol na Série C. Daí em diante, ele fez seis gols. Os seis gols mais importantes. Eu acho que, a partir daí, a gente começou a acreditar que dava para ganhar. E aí, ganhamos três seguidas. E ficamos bem próximos. Na última rodada, a gente só classificou na última rodada. Na última rodada, a gente classificou em sétimo. E a gente só subiu na última rodada. Subimos em quarto. Enfim. É uma provação de verdade. Eu tenho depoimentos assim. Por exemplo, em Natal, antes do jogo do ABC, eu fui no shopping almoçar com a camisa do Vitória. As pessoas paravam e diziam o que vocês fizeram com o Vitória. Ninguém acredita. O Vitória está na Série C, em Belém. Todos os jogos que nós fomos fora de Salvador, onde não está fora, estou dizendo, tirando o Natal, Belém e Florianópolis, a torcida do Vitória é maior do que todos os times. Até você dizer lá, nesse jogo do São José, tinha mais torcida do Vitória do que a torcida do São José. Ou seja, é um negócio muito forte. E a torcida abraçou. Eu acho que o segredo maior de tudo isso não foi o Fábio Mota. Acho que eu fui o capitão do time, na verdade. A torcida abraçou, acreditou no trabalho, veio para dentro e a gente conseguiu subir. Agora, para mim, a virada de chave foi a gente ter perdido do Botafogo de 2 a 1, de 1 a 0 no Barradão. Ali foi a virada de chave. Porque ali chegou no fundo do poço e todos nós dissemos o seguinte, ou a gente muda agora tudo ou vai piorar do que está. O fundo ainda está pior. Aí chegou o Bussi, com a comissão técnica dele, e graças a Deus, a partir dali, a gente só perdeu um jogo. Nós ganhamos sete, empatamos duas e perdemos uma. O Fábio Mota, curiosidade mesmo, para matar a curiosidade do torcedor. O Fábio Mota, qual o perfil do Fábio Mota? Aquele presidente que vai no vestiário, no intervalo de um jogo, quando o time está perdendo, jogando mal em casa, e dá um esporro em todo mundo? Ou aquele cara que vai ali mais na sua e tem as reuniões pontuais, o cara mais tranquilo? Você manda o gelão na galera ou você passa hipogróis? Dê a real. Eu tomei 4 a 1 ontem, 7h30, eu estava com a comissão técnica na minha sala hoje. Comissão técnica, preparador de goleiro, preparador físico. Eu queria explicação. Eu quero entender como é que a folha que o Vitória tem, o time que o Vitória tem, toma 4 a 1. Não estou menosprezando o adversário, porque não existe limite. Então, o que é que está de errado? O que é que eu posso fazer para ajudar? O que é que está acontecendo? Fui pedindo explicação de cada um. O preparador físico mostrou o GPS de cada um, mostrando que o problema não é preparação física. O treinador explicou as mexidas que ele fez ou deixou de mexer. O treinador de goleiro explicou os gols que foram tomados. Então, ou seja, na vida eu aprendi que você tem que cobrar em tudo. E você tem que ter um culpado sempre em algum setor. Certo? O meu culpado do futebol é o treinador. Ele que cobre dos auxiliares técnicos, do diretor de futebol. O da preparação física é o preparador. O do financeiro é o diretor. O da base é o diretor. Então, você tem que ter sempre o culpado para você cobrar. Onde você não cobra, não tem resultado. Foi um apagão, tomou dois gols em três minutos. Ok. Mas tem alguma coisa extra? Você tem que ir para dentro para saber. Então, não é o perfil Fabio Motta. É o perfil de cobrar. Eu chego no clube todos os dias, sete e meia da manhã e não tenho hora para sair. Agora mesmo, vou voltar para lá. Certo? Então, dia de jogo, dez horas eu estou no clube, meio-dia, almoço com os atletas. quando o jogo é quatro horas, duas e meia, participo da pré-eleção, falo da pré-eleção, falo da importância de cada jogo, que é o que representa aquilo para a gente. Sigo no ônibus com os atletas, faço parte do fechamento, como a gente disse, para entrar em campo, do fechamento no final do campo, do intervalo, sou 100% envolvido. É evidente que eu não escalo, aí não dá também, mas envolvido eu sou 100%, até porque, quando o negócio estoura lá, a culpa é do presidente. Não é do jogador que perdeu o gol, não é do massagista que não fez, não é do médico, é do presidente. Então, a responsabilidade é toda do presidente. Já que a responsabilidade é do presidente, as decisões têm que ser tomadas pelo presidente. Agora, uma coisa que todo mundo aí de casa, assistindo a gente, com certeza está se perguntando, principalmente, obviamente, o torcedor do Vitória. Você vê agora o Bahia virando parte do Grupo City, virando SAF, com investimento alto. O torcedor do Vitória quer saber, com certeza, e o Vitória vira United, o Vitória vira SAF, quando aí tem esse projeto, está para sair, tem alguma proposta. Ou vai ficar vendendo acarajé. O Vitória, o ano passado, já se questionava muito isso. O ano passado, o Vitória chegou a receber proposta de 200 milhões, ou seja, uma proposta irrisória. O Vitória tem um patrimônio gigantesco, o Complexo Benedito Dourado da Luz dá quase 500 mil metros quadrados. Além disso, o Vitória tem uma coisa que chama-se divisão de base. O Vitória tem do sub-9 ao sub-20. Poucos clubes do Brasil têm do sub-9 ao sub-20. Então, o Vitória deve ter mais de 2 mil atletas nas suas categorias de base. Quem garante que ali não tem o Messi, que ali não tem o Cristiano Ronaldo? Saíram vários, né? Saíram já. Saiu o Bebeto, saiu o Dida, saiu o Alex Alves. Então, para você pensar em SAF, você tem que ter primeiro uma empresa que faça um diagnóstico, uma avaliação de tudo do clube, não é simplesmente como o nego está fazendo aí. Se você parar para analisar, quem fez SAF é que estava na corda com a corda no pescoço, que ele estava morrendo. Bahia, Vasco, Cruzeiro, Botafogo. O Cruzeiro devia 1,5 milhão. O Botafogo estava fechando as portas, devia quase 2 milhões. O Vasco, do mesmo jeito. Então, são clubes que ou faziam ou fechavam as portas. Não é o caso do Vitória. O Vitória está saneando. Nesse tempo que a gente está lá, a gente parcelou as dívidas do clube, a gente tem certidão hoje. Por exemplo, aderimos ao PESI, que aí serviu o meu conhecimento em secretário de Cultura e Turismo. Tinha acabado de se lançar uma medida provisória para beneficiar a categoria de eventos em função da pandemia para pagar menos impostos. Nós conseguimos colocar o Vitória nessa medida provisória. Dos 117 milhões que a gente devia, a gente teve um desconto de 57 milhões, caiu para 59, a gente parcelou isso em várias parcelas de 212 mil reais. Descontão. Descontão e regularizamos isso. Justiça do Trabalho fizemos um grande acordo, a gente pagou de 60 mil reais por mês e não tem mais conta bloqueada. Pagamos ICMS, parcelamos, parcelamos tudo. Então, a gente está saneando o clube. Para que saneando o clube? O futebol brasileiro vai profissionalizar. Daqui a mais três ou quatro meses começam as ligas operar o futebol brasileiro. Então, toda a parte comercial do futebol vai ser gerida por liga. É quem vai vender direito de TV, é quem vai vender publicidade, é quem vai fazer toda a ação econômica do futebol. Então, eu acho que, não estou dizendo que eu sou contra a SAF, eu estou dizendo que o momento do Vitória não é ser SAF agora. O momento do Vitória é entrar na liga, se cacifar, pagar as dívidas e lá na frente resolver o que vai fazer da vida. Porque uma casa com as dívidas quitadas ela sai muito mais cara do que endividada. É isso aí. É. Eu acho incrível. Agora, tem uma coisa que eu gosto do Vitória que é a base. O Vitória tem uma estrutura de base muito incrível que muitos não têm. Oito milhões e meio e meio por ano o Vitória gasta na base. A fábrica de craques nos joga. Já tem algum nome na expectativa assim que você olha assim na base e diz esses meninos aqui? O Vitória não passa um ano. O ano passado, na Série C, o Vitória vendeu quase 15 milhões de jogadores da base. Porque a base do Vitória é muito valorizada, certo? Por exemplo, no futebol atual, Hulk saiu do Vitória, Davi Luiz saiu do Vitória. Você pega os grandes clubes do Brasil, não tem um grande clube do Brasil que não tenha um ou dois jogadores que saíram da base do Vitória. Então, esse head cap, esse know-how ficou. A base é pesada. Mesmo não tendo feito uma boa campanha do Sub-20 na Copa São Paulo, mas uma base não é Sub-20. A base começa no Sub-9 e o Sub-20 é o último. Então, acho que tem vários. A gente tem no time titular, por exemplo, o Marcos, que é da base, o Eduardo, que é da base, o Lucas Arcanjo, que é da base, o Alisson, que é da base. Então, para você valorizar a base, você tem que fazer a transição desses meninos no clube profissional, que é o que a gente sempre vem fazendo. Dois ou três sempre entrando para valorizar e para ganhar experiência, para ganhar minutagem, como a gente diz na linguagem do futebol, que a minutagem traz a experiência. essa eliminação agora precoce do Vitória na Copinha, a gente está falando de uma base que tem um investimento alto e tudo mais. A gente sabe do problema financeiro que Vitória vinha enfrentando, que está tentando sanear até hoje, como o senhor falou, mas é reflexo ainda, essa eliminação precoce na Copinha, é reflexo dessa majestão anterior, desses problemas de estrutura, de pagamento, é reflexo disso aí? O que aconteceu com o Vitória nos últimos três, quatro anos? A própria base não acabou porque tem nome, mas muitos meninos deixaram ir para a base do Vitória e procuraram outras bases. Vitória deixou de fazer peneira, deixou de ir para a campeonata, disputar torneios foras, torneio fora da própria cidade, deu uma queda. No que caiu, evidentemente, enfraqueceu a base. Então, o sub-20 do Vitória já está lá há seis anos e passou por tudo isso. Ou seja, nós não esperávamos que fosse esse desastre, mas também não tínhamos maiores expectativas porque o sub-20 é a última. Não é uma... Por exemplo, nós chegamos lá, eu estou há um ano e quatro meses, criamos do sub-9, sub-11, criamos que não tinha e lá tinham o sub-14, o sub-17, o sub-20 e o sub-23. Então, esse sub-20 passou por todo esse período e todo esse reflexo, como é que se diz na história, de pior momento do clube e que as pessoas preferiam sair do que ficar lá. E o que ficou era isso aí. Então, não tinha nova expectativa. Já o sub-17, que a gente começou a formar o ano passado, esse ano foi campeão baiano. Então, o sub-17, o sub-20 desse ano, dessa temporada, vai ser o sub-17. você é só tudo, na moral, não, eu ganhei tudo, eu ganhei, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Você pega o time com a luz de água cortada, com todo mundo fugindo, a mulher nem lavar o banho de jantar, eu não vou lavar essa desgraça não, porque eu não estou recebendo dinheiro para lavar essa desgraça. eu ganhei, olha, eu ganhei tudo. Deixa eu lhe dizer o que eu ganhei. Já ganhei o sub-17. deixa eu lhe dizer o que eu ganhei, não ganhei mais o que isso. É macumba, quem é seu pai de santo? Quem é seu pai de santo? Me dê o número dele. Jesus Cristo, Deus. Me dê onde é que ele mora, qual é o bairro aqui em Salvador. Isso é macumba, Fábio Motta. Isso tem, isso, na moral, não tem explicação não, rapaz. eu conheço gente, se eu for ganhar um real de cada pessoa que eu conheço, eu pago a dívida do Vitória em três dias. Rapaz. Piscite, eu cheguei no Vitória, tinha acabado o basquete, tinha acabado o futebol feminino. E é lindo, e é lindo. Deixa eu dizer, o basquete do Vitória é incrível. O remo estava parado, eu vou lhe contar aqui. Eu trouxe o remo de volta, eu fui campeão baiano do Nordeste. Trouxe o basquete de volta, eu fui campeão baiano do Nordeste. E o futebol feminino eu resgatei. Você não quer ser meu pai, não? Eu estou precisando de alguém assim na minha vida. Você é casado? Você não quer casar comigo, não, Fábio Mota? Mas vamos dar as mãos, bora morar na Imbep, bora. Mas não são parentes, não? Fábio Mota e Piscite Mota? Ele não sabe, não, mas o pai dele é meu pai. Ele não quer te vender, eu faço isso, eu dir a mão, é verdade, é. Ele não quer, não. No cinema, nós temos a bruxa de Blair, que sempre ronda a cidade. A bruxa do Paulo Carneiro ainda faz estragos no Vitória, depois do regaço que ele deixou? Não, faz. Faz. Agora mesmo, a gente está há 10 dias sem inscrever 5 jogadores. O nosso time não é esse aí, não. A gente está a inscrever Léo Gamalho, a gente está a inscrever Dunkler, Gustavo Blanco, Zeca e o Uruguaio, porque chegou um transferban de Jordi Caicedo, que ele contratou. Só com o Jordi Caicedo, ele deu prejuízo de mais de 14 milhões ao clube. Vou lhe dizer por quê. Ele pagou 3 milhões para o Jordi Caicedo, certo? O Jordi Caicedo saiu do clube, sem um clube levar nada. Entrou na justiça, ele deixou de pagar a FGTS, o cara foi embora. O clube perdeu esses três. O Jordi Caicedo entrou contra o Vitória, eu tive que fazer um acordo de 3 milhões de Jordi Caicedo, pagou 90 mil por mês para não ter transferban. A Universidade Católica, que é o dono do passe de Jordi Caicedo, está cobrando do Vitória 3 milhões e meio. Fizemos o acordo quinta-feira, pagamos 1 milhão e meio de entrada. Então, quando você soma isso, dá 14 milhões de prejuízo. Ou seja, os reflexos de uma gestão mal feita continuam e perduram por anos. E o cara que está lá do outro lado não entende o que é isso, certo? Ô, Pisciti, um ano e dois meses no clube, você sabe o que é transferban? Transferban é o seguinte, quando a FIFA lhe proíbe de escrever novos jogadores pelo fato de você não ter pago uma transação anterior, ok? Em um ano e dois meses, eu já paguei 11 milhões e 700 de transferban. Na moral, esse Paulo Carneiro é cunhado. É só dele, não. Ricardo Davi também. É outro, também é cunhado. De Ivan também. Isso é prática de cunhado. Isso não é prática de família, não. É cunhado que chega na sua família. Pra ser justo dele também. É genro ou cunhado. Deus me livre. E o que é que tem ali de verdade naquela história lá do Paulo Carneiro com os equipamentos da Academia do Vitória? Ele foi pra casa dele e levou os equipamentos. Levou mesmo. Levou a mão grande. Previtou a queixa, ele devolveu. Eu queria estar no camão pra buscar esses equipamentos. Eu disse, Paulo, eu vou buscar a escada rolante, a bicicletinha. Olha aquele supino ali também de quem é. E essa borracha aqui da sua mulher, porra nenhuma. É do Vitória. Bora, 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 bora. Eu vim com ele pensando, como é que anunciou na OLX, botou lá como? E aí? Supino aqui, que quem usava era o Trellis. E outra coisa, Rafael, quando eu cheguei no clube, a academia estava, desculpe o termo, os farelos, velho. As macas jogadas no chão, equipamentos. Os fisiologistas e fisioterapeutas me chamaram e disseram, ó, presidente, se machucar alguém aqui, não adianta o senhor contratar, não, porque a gente não tem como recuperar. Eu comprei 11 equipamentos, 11 de recuperação, maca nova, refiz toda a fisiologia. A fisiologia e fisioterapia do Vitória hoje não deve a nenhum clube do Brasil. Está no mesmo nível, no mesmo nível. Agora, assim, a gente começou a falar de SAF, mas eu recebi umas mensagens aqui também. Lá no fundo, lá no coração, lá mesmo, assim, de torcedor, assim, aí você vê o Bahia investindo, pagando 30 milhões de jogadores, inclusive, Diego Rosa, que foi da base do Vitória, que foi comprado pelo Grupo City, está vindo para o Bahia agora, um prata da casa do Rubro Negro. E aí, o Bahia investe 30 milhões, investe 10 milhões. O Vitória vai receber, por isso, que o jogador, o Vitória recebe como um clube formador, todo jogador. que sai do Vitória, independente do ano de for, tem uma porcentagem disso aí. Foi até bom ter comprado, que vai sobrar algo para a gente. Está vendo que o gringo não é gente ruim? E aí, o Bahia comprando jogador de 30 milhões, 15 milhões, 20 milhões, tem expectativa de que cheguem jogadores também, de um patamar um pouco maior do que a gente está acostumado a ver no futebol baile nos últimos anos. Isso ali no fundo não deixa uma pulguinha ali atrás da orelha, não? Ele está comprando de quem esses jogadores? O Bahia? Qual o perfil desses jogadores? Novos. Novos. Recém-revelados. Exato. Como o Kaique. Se eu revelar na minha base, eu não preciso comprar, eu vou ganhar dinheiro. não tenho nada, nem um pinguinho aqui, de nada, 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 nada. Rapaz, eu já vi a pessoa que não tem inveja de amor, mas de dinheiro, vai a primeira vez. O Vitória hoje vive com as próprias pernas, certo? É evidente que em dificuldades, por tudo que passou, por tudo que fizeram com o clube, mas vamos ter dois bavis aí, vamos para frente para ver se isso na camisa vai valer a pena. Ô, Fábio, já tem um hino que o pessoal canta a torcida do Vitória? Eu sou Fábio Mota, eu sou Fábio Mota, tô na mais um gol. A instituição é maior do que qualquer pessoa, o Vitória, a instituição do clube é maior do que qualquer presidente, o presidente que chegar no clube e achar que ele é maior do que o clube, ele já começa errado e faz o que os outros fizeram, eu tenho a consciência devida que eu sou mais um ali, eu sou um torcedor que por acaso, por acidente, virei presidente, mas eu não sou presidente, eu sou torcedor como outro qualquer, sofro, essa noite não dormi, não preguei o olho, eu sou torcedor do Vitória. Você é romântico? Por acidente virei presidente, mas eu sou torcedor do Vitória. Eu soube que na sua casa, as toalhas do banheiro, do carro, tudo só é do Vitória. Tem muita coisa do Vitória. Só do Vitória. Tem muita coisa. Mas não tem nenhum supim da academia ainda não, né? Não. Em dia de jogo, eu não uso a camisa do Vitória, é a única vez que eu não uso. Por que você não usa? Aí cada um tem suas crenças. Eu também tenho minhas crenças, você tem o quê? Cada um tem suas crenças, cada um tem suas... Tá vendo aí, Tiago? Ele não usa a camisa do Vitória. O dia do jogo... É porque a gente vai perguntar. Eu uso no Natal, uso no Réveillon, uso no dia a dia, uso pra andar, pra malhar, pra tudo. Agora, no jogo do Vitória, minha camisa é a preta. Sempre foi, sempre deu certo. Voltamos pra Série B assim. A primeira vez que você usou. Voltamos pra Copa do Nordeste assim, vamos subir pra Série A assim. Rapaz, o Vitória no Série A, Fábio Motta, você vai fazer a história desse... O lugar do Vitória é no Série A, rapaz. É. Vai sim, vai sim, com certeza. Eu também sempre achei que o meu lugar era na favela. Eu também moro lá em São Marcos. Mas você é comedor de cabeça derrubado. Não, não é peça. Isso mudou muito a sua vida e a sua inteligência. É, mas me deixou banguela, uns quatro dentes. Com a pensão de uns três meninos. Isso não é bom também não, viu? A gente sabe que ser presidente é um desafio. Lidar na presidência é o teu desafio. E o torcedor? Como é que é lidar com o torcedor? Porque torcedor é igual o ex-mulher. Sempre vai ter uma miserável. Sempre tem que levar a dizer porra nenhuma, seu sacaninha. Você já pegou esse caba-se de frente? Já peguei jornalista, sim. Tem um mesmo que o cara fica torcendo pra dar errado. E o cara diz que é Vitória e não é. Diz o nome dele pra eu botar uma boa manhã. Aí fica o dia todo tentando tumultuar. Porque ele passou a vida toda. Tem aquele cara que é o seguinte. O cara queria ser presidente do clube. Não tem coragem de ser candidato, ok? Mas aí você sabe que jornalista tem uma força muito grande. Controla a mídia. Tem microfone todo dia. Aí ele queria ficar de fora mandando no clube. Mandando que você recebesse empresário fulano. Mandando que você desse emprego a cicrano, que você contratasse cicrano. Eu cheguei no Vitória e acabei com essa mamata, né, meu irmão? Eu trato todo mundo igual. Seja quem for e tal. Aí o cara fica 24 horas me foguetando lá. Achando que meu couro tá tão grosso que eu não tô mais nem ligando pra esse tipo de coisa. Já aprendeu, né? Já passei por tantas coisas na vida. Mas o torcedor, voltando à sua pergunta objetivamente, não tenho o que falar do torcedor do Vitória. Não tenho o que falar. Não tomei 4x1 hoje. Fui pro mercado, tirei umas 5 ou 6 fotos com o torcedor. O cara bate nas minhas costas e diz, porra, presidente, siga firme. Aquilo foi um acidente. Era pra gente ter feito dois gols no primeiro tempo. Não fizemos. Tomamos dois gols em dois minutos. É isso aí, é isso aí. Pelo contrário, só me dá força. A torcida do Vitória só me dá força. Eu não tenho o que dizer isso aqui da torcida do Vitória. Zero. Mas olha, esses quatro... Podia estar com um número de sócios um pouquinho maior, né? Sim, é verdade. Podia estar até aqui. Isso é um problema na nossa vida, né? Mas ter sócio é vender, né? Como é que você vende... Eu acho a conquista... Eu vou parabenizar você pela conquista dos sócios. Como é que você consegue vender pra sócio um clube nessas condições? Mas nós saímos de 4 mil pra 15, né? Já foi um... Significativo. É, 11 mil. É uma boa venda. Porque você não tem um clube de sucesso que tá brocando, assim, pô, entendeu? A gente passou a ganhar 2 mil sócios por mês. Um mês passado, ganhamos 3 mil. Eu soube que tem um ator na Bahia. Depois do 4x1, cai um pouquinho. A gente vai ganhar de fazer o volto. Se o Marquinhos fechar com ele pra ser garoto propaganda, a gente diz que bate uns 20 mil sócios em um mês. Pronto, é o cara. Esse é o cara. Eu quero o número dele. Esse vai ser o meu vendedor. Me dê o número aí. E se for comedor de cabeça de roubá-lo, então... Explica aí, que o povo não sabe até isso, não. Cabeça de roubá-lo, pra você que não sabe o que tá em casa, cabeça de roubá-lo é catado de caranguejo dentro do casco de roubá-lo feita muqueca. Eu vou mandar pra você... E que só tem isso aonde? Lá em Canaveiras. E a terra de quem? Homem... É a minha terra, linda, maravilhosa. Cabeça de roubá-lo. Eu vou mandar pra você, minha mãe faz, eu vou mandar pra você lá uma cabeça de roubá-lo. Agora, quando o Vitória for campeão baiano, aí vai chegar no outro dia. Vai mandar esse ano. É, ainda bem, ainda bem. Ele volta aqui que ele garantiu, né? Ele vai votar. A ver varia. Isso. Fábio, qual é o desafio de lidar com outros clubes, dialogar com outros clubes em parceria? Eu não vejo muito, muito assim na Bahia. É difícil. Parece que os clubes da Bahia do Nordeste se fecham... Quando você tá na Série C é pior, que o preconceito é maior de tudo. O cara olha pra você como se ele estivesse no décimo segundo andar e você no subsolo. Ô, ô, Piscite, eu assumi o clube. Ninguém queria vir jogar no Vitória. O Vitória não pagava ninguém. Você trazia o jogador. Esse ano foi diferente. Nós montamos o elenco onde os caras se ofereceram e a gente escolheu. Se der merda, a merda eu assumo. Mas no primeiro ano ninguém queria. A mesma coisa acontece lá em cima. Os clubes que estão de cima ali olham pra baixo. Eu tava na C, eu tô na B, o cara já tá olhando diferente. Pô, o cara tá chegando, o cara já vai mudando. Infelizmente, o mundo do futebol ele é frio, ele é calculista, zero de sentimento. O cara olha pra você pelo que você é. É assim o tratamento do futebol. Certo? É assim nas reuniões, na reunião da Série C, na reunião da Série B e com certeza será na reunião da Série A. Certo? O cara olha pra você. O Vitória é diferente. O Vitória tem que olhar diferente por quê? O Vitória, que não é o que digo, com pesquisa do Ibope, pelo PPV, o da Globo, tem 3,5 milhões de torcedores. O Vitória tem a 13ª maior torcida do Brasil. O Vitória, o ano passado, na Série C, teve a 12ª média de público do Brasil inteiro. maior do que Santos, maior do que Botafogo. Estou falando de clube da Série A. Então, você pega a Volt, que é a fornecedora de material dos clubes, vários clubes, o Vitória é o principal vendedor dele. Então, é diferente. É um clube grande, imenso, monstruoso, que está na B e que tem que estar na A, não tem que nunca voltar para C, nem nunca mais pensar em jogar B. Por quê? A despesa é muito grande e você, a estrutura desse tamanho, Vitória paga 600 mil de custeio por mês. Sabe o que é isso? Conta de energia é mais de 100 mil reais do complexo. Conta de energia. Onde você bota água, gasolina? O Vitória tem um caminhão, quatro vans. O complexo é tão grande que para você se deslocar, quando você vai, vamos para Juazeiro, não é isso? Já saiu uma van hoje com todo o material. Amanhã sai um ônibus e outra van levando. É uma estrutura monstra, monstra. uma viagem dessa de Juazeiro, você gasta 58 mil reais para ir a Juazeiro. Viagemzinha, cara, é melhor viajar com a Mante. Pode ter uma aguinha para voltar? Não, a estrutura do Vitória é muito grande porque é um clube grande. É um clube grande. Então, não é fácil. É fácil você ser presidente de um time pequeno que não tem torcida, que não tem cobrança. É, é, mas tem um detalhe. tem a galera que é louca pelo Vitória, né? Eu tenho um tio mesmo que se o Vitória perder, ele tem chaqueca, dor de cabeça, pressão, e evitar o médio, virar a porra que a noite toda... Não na boca não faz mais nada, né? Não, ele fica doente, depressivo, fica ali para baixo. Eu sou muito parecido com o seu tio também. É, e outra coisa, se ele estiver na televisão e for jogar o Bahia, ele desliga essa desgraça. Não assiste não, por que você não assiste? Para não dar ibope, mas eu quero assistir o Jogo do Bahia, então vamos para o bar. Ele falou, vamos para o bar, saiu da minha casa. Pensa assim. Já, consegue aquele licorzinho ali, pai? Vai dar um licor, Fábio? É. Esse licor é bom, viu, Fábio? Bota o uivo, vai. Vai. Deu muito Vitória, nem isso eu estou fazendo mais, não dá tempo. O presidente... Tanto problema na cabeça. Presidente, todo mundo sabe, além de terem trabalhado juntos na prefeitura, você também tem uma relação de amizade com o Guilherme Belitani, mas não rola uma provocaçãozinha ali não, nos bastidores ali? Rapaz, eu virei safi, viu? Segura a peteca aí, vai. Não, minha relação com o Belitani, eu não escondo de ninguém, sempre tivemos amizade, somos amigos, ele lá e eu cá, mas quantos torcedores do Bahia você tem amigo, quantos torcedores do Vitória você tem amigo, é uma vida desse jeito, mas ele toca a vida dele lá que eu toco a minha lá, a minha cá. Agora, nos respeitamos muito nesse sentido. É o mais importante, né? Total, 100%, participamos de reuniões, ano passado a gente participou umas três ou quatro reuniões de Série B junto, ele ainda estava na Série B, Copa do Nordeste, estamos em todas as reuniões, respeito total, a gente não fala em futebol, não dá para falar, e se forem assuntos convergentes para ajudar a Bahia e a Vitória, nós vamos nos unir para ajudar a Bahia e a Vitória, principalmente com os assuntos com desrespeito nacional, por exemplo, entendeu? Mas ele lá e eu cá, se eu puder. Mas pode agradecer também a compra de Diego Rosa, né? Não, quem tem para agradecer é ele aí, nesse negócio dos patrocínios, acabou caindo os dois no colo dele aí, que eu corri atrás e caiu no colo dele. É cada cachorro que lomba a sua perna, né? É isso aí. Me diz uma coisa, o Vitória de hoje, qual é a sua expectativa para o Vitória daqui a quatro anos? Ó, o Vitória de hoje, a gente está correndo, toda hora eu olho o celular aqui, falta ter educação, não é para ver se já caiu o transfermão, para eu escrever os... Ah, eu achei que era o fixo. Os jogadores que faltam, viu? Eu estou da hora esperando o cara me dizer aqui. Não vou tomar o oivo, não, vou tomar um chá, porque eu estou com o Dentone, aí o médico vai tomar um chá. Mas esse oivo é maravilhoso, olha, você já conhece, você já conhece, Fábio? Esse aqui? Estou conhecendo agora. O oivo. Esse é de que? Esse é o que? Chocolate belga. Você vai para casa, eu que sou solteiro, as pombas giras, toma quatro doses, fica zarulha, fica assim. Fica o Vânia lá, hein? Então é bom, é bom. É maravilhoso. Uivo, galera! Um abraço aí para a Tassi lá do Uivo, valeu pelo presente. Vou beber, viu, Tassi? Porque o Uivo é bom para beber em casa, depois que o Itabuna ganha de 4x2, aí você... 4x1. 4x1. Seu miserável. 2x1. Eu não ia zoar, não. Foi você que entrou a zoar. Mas relaxa. Minha vingança vem já, vem breve. Fábio, você é uma figura demais, assim. Eu sempre quis te conhecer mais, eu te confesso. Porque, geralmente, quando uma pessoa ocupa um status num clube, fica meio que alcançável. E você foi muito gentil com a gente. Eu dou entrevista da live, a rádio de poste, até você aqui nesse nível. Então, não tem isso comigo. Está melhorando, viu? Não tem isso comigo não, Piscite. Quero que você conte com mais um gol. Nosso Thiago aí. Thiago, tem mais perguntas para a gente fritar? Fábio Mota? Tem até uns dias aí. Ah, pergunte para um rapaz, papai. Agora, a gente, ao longo dos anos, o futebol baiano sempre foi marcado por provocações de jogadores. A gente teve alguns casos que saíram um pouco da linha do bom senso ali, com o Canu, o Vina, né? Preto. O Preto, o Feijão também, fez umas provocações. Feijão é o melhor. Para mim, Feijão é o melhor. Feijão. Joga bola até hoje. Até hoje. Joga até hoje. Joga contra mim. Joga contra mim. Cuidado, cuidado com o Feijão. A torcida do Bahia emocionou eles com o jogo lá, rapaz. Ele se emocionou, Feijão. Feijão, foi maravilhoso. Encontrei Feijão na boca de uma vez. Eu disse, que eu vou ganhar você, mas é cada vez mais incomum, né? A gente vê essas provocações, cada vez a gente vê menos. Você acha que, você sente falta, assim, um pouco dessas provocações saudáveis? Não de o pessoal sair no tapa, como aconteceu recentemente. Mas essas provocações, assim, essas brincadeirinhas mais saudáveis, você acha que faz falta o futebol de hoje? Eu tenho 51 anos de idade e eu sou do tempo que nessa época só tinha, infelizmente, a Fontenova, não é? E eu sinto falta de ver a PCE do Bahia e do Vitória no mesmo Bavi. Isso faz uma falta. E isso é uma das razões de ter acabado as provocações. A invalidade diminuiu muito nisso. Porque, infelizmente, se caminhou para um outro campo, o campo da violência, né? E a gente tem essa cena triste hoje, por exemplo. A gente vai ter dois Bavi esse ano. Os dois serão na Arena Fontenova, que é um estádio do Estado da Bahia, um estádio de todos nós, certo? Deixar claro aqui. Porém, porém... Tá alugado? É, tá alugado, mas um dia nós estamos com aquela porra. Porém, porém, a torcida do Vitória não vai poder ir, porque o mando de campo é do time lá. Então, nós... Por que você não fala o nome Bahia? Tem problema com isso? Não, nenhum problema. Então fala aí, o clube do Bahia. Todos nós somos baianos e moramos no Estado da Bahia. Falou. Aí, ó! Saiu de lado! Como um gato ali do lado, passou pelo pau do canto! Então, eu acho que esse é o problema, entendeu? Eu acho que esse é o problema. Essa questão de torcida única atrapalhou bastante. Eu acho que aproveitar aqui a audiência e fazer um apelo aí ao Ministério Público para se rever, criar uns mecanismos de segurança. Porque o bom do futebol é a rivalidade, sadia, é a brincadeira, certo? Isso acabou porque Bavi virou torcida única. Olha, eu lembro, ao menos, lembrança minha assim de molequinho, ia para Fonte Nova em Bavi e ficava na torcida mista. Por quê? Meu pai torcedor do Bahia, meu padrinho torcedor do Vitória, primo meu, Bahia, outro primo, Vitória. Fica onde separado? Não, todo mundo na torcida mista. E não tinha confusão. Assistia tranquilamente, provocava, não tinha briga nenhuma. Esse vídeo, quando sorriu, o dente solta. E qual a sensação de você como presidente quando abre o noticiário de manhã e vê lá um relato de violência do torcedor do Vitória? Como é que fica o coração do cara apaixonado? Esse ano, a gente teve esse problema que é muito triste. Não sei, deve ter acompanhado. O torcedor do Vitória foi agredido na saída do estádio, quebraram a moto dele toda, foi uma confusão, lenga-lenga danada. E Rafael Curvelo, que é do marketing, capitaneou uma ação bem feita, a gente conseguiu arrecadar com os próprios conselheiros, compramos uma moto nova para ele, demos uma camisa. Isso, na verdade, é uma ação para a gente mostrar que nós somos contra qualquer tipo de preconceito, de violência. o futebol e o mundo hoje não cabem mais nada disso. Então, a gente tem trabalhado muito a cabeça do nosso torcedor, tanto assim que essa Série C foi um sucesso de alegria, de festa, na atitude do Vitória. Acho que isso cabe muito do clube implementar esse tipo de política, de mostrar que o caminho não é por aí, o outro caminho não vale a pena. Reza a linda aqui na Bahia que o agora presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, sempre deu uma focinha mais ali para o Vitória, dizem que a torcida debaixo do paletó ali tem o manto do Vitória ali por baixo. O que é que tem de... O Edinaldo ajuda mesmo o Vitória a dar uma focinha mais? Não estou falando de nada ilegal, não. Estou falando de dar uma focinha ali e tal, procura você para conversar ou a relação é só profissional com o Edinaldo? Edinaldo é o maior dirigente do futebol brasileiro. Então, para qualquer baiano é orgulho ter Edinaldo como presidente da CBF. É a primeira vez que um baiano consegue ser presidente da CBF. Então, primeiro, ele é uma pessoa querida, amigo nosso. Torcedor do Vitória, sim, ele assume, não precisa... Ele mesmo diz que é torcedor do Vitória, sempre foi torcedor do Vitória, certo? E nos trata igual a todos os clubes, não tem... Ele é um cara muito correto no seu jeito de ser, no seu jeito de lidar, certo? e esse ano a gente fez uma série de pedidos, por exemplo, a gente conseguiu em plena... A série C não tinha VAR. Se não tivesse VAR, a gente não tinha subido, porque o Negros tinha inventado um pênalti do Pai Sandu aqui dentro, tinha inventado o pênalti. Então, e foi um pedido nosso, ele atendeu a um pedido do Vitória, mas ele atendeu a todo mundo. Ele beneficia a todo mundo. Ele não faz nada direcionado para o Vitória, mas que ele é torcedor do Vitória, ele é torcedor do Vitória, ele não esconde de ninguém. E para nós, Rubro Negos, é muito orgulho ter Edinaldo como presidente da CBF. Não escondo isso de ninguém. E aí, eu senti uma força de amizade aí, mas pode, eu queria falar, não, mas Vitória só é tudo de mar, rapaz. Deu que me livre, eu não tenho essa sorte que o Vitória tem, não, deu que me livre. O Vitória hoje tem o prefeito da cidade e o governador. Torcedor do Vitória? Torcedor do Vitória. Ô, pessoal do Bahia, vamos mudar para Sergipe. Arruma umas malas aí, vamos morar em Sergipe. O Gerônimo Rodrigues é torcedor do Vitória. É torcedor do Vitória também, é Vitória. É. Está bem, né? Está bem, Vitória. Está bem, Vitória. Tem uns três poderes, só está faltando um promotor público aí, torcedor do Vitória, para ajudar no Ministério Público. E dá difícil para o Vitória, rapaz. A gente perdeu agora Pelé, né? Recentemente, agora Dinamide também. Dinamide. Aí, uma questão, ao menos para mim, assim, vem à tona, que é como a gente trata, né? Os nossos ídolos, como a gente cuida, né? Como é que você, como dirigente do futebol, um apaixonado por futebol desde criança, como falou, vê essas perdas assim? E se o Vitória tem pensado em algum projeto em mente, para colocar em prática, para valorizar, ajudar os profissionais que se aposentaram. A gente sabe que os tempos agora são outros, né? Hoje em dia, os caras ganham muito dinheiro. Com 19 anos, os caras já estão ricos, chegando de Mercedes, em treinamento. Mas, antigamente, a gente sabe que a realidade financeira era outra e muitos deles precisam de ajuda, né? Como é que o Vitória tem se engajado? E, para você, pessoalmente, como é que foi essa perda de Pelé, de Dinamite, né? É, e quando você olha para trás, você vê que um clube se faz, um clube de mais de 100 anos como o Vitória, por lá passaram muitos e muitos ídolos, né? Eu tive a sorte de ser secretário nacional de turismo e, assim que eu cheguei ao clube, nós temos uma política específica com relação aos ídolos. temos Dona Isaura lá que trata isso, dos ex-jogadores e, porém, o Dinei virou para mim e falou, eu quero parar. Eu disse, porra, velho, você não é qualquer um. Você esqueceu do 7x3 que você deu lá na nossa casa de praia, você esqueceu do 5x1 que você deu, então você não é qualquer um. A gente tem que montar uma festa para você. Fizemos uma festa bela de despedida de Dinei. Eu acho que tem que ser assim sempre, os ídolos têm que ser valorizados. Transmitimos o jogo pela TV Vitória, ele ficou feliz, contente, trouxe a família, certo? E é assim, esses dias mesmo, a gente entregou uma placa ao nosso sétimo maior goleador do clube, fizemos, hã? Matos. Já está com mais de 80 anos, fizemos uma homenagem para ele em Pituaçu, na final do Sub-17, deu sorte, a gente foi campeão baiano, certo? Entregamos a placa para ele e a gente tem feito isso, tem buscado resgatar, tem ex-jogadores de clube que foram ídolos hoje que tem até necessidade mesmo em função do que passou. Então, eu acho que isso tem que ser uma prática constante do clube, certo? Eu acho que você valorizar quem jogou no clube, quem escreveu a história, é uma coisa que tem que ser obrigação, não é nem dever, não é nem, tem que ser obrigação, porque o clube não se faz, o Fabio Motto é presidente do clube agora, há um ano e dois meses. Antes de Fabio Motto, o clube teve outros tantos e tantos presidentes e outros tantos e tantos jogadores. Então, você tem que fazer e tem que valorizar mesmo. Eu sou totalmente a favor e a gente tem feito isso desde quando a gente chegou. Tem alguma lembrança lá de Pelé assim que você... Eu não vi Pelé jogar. Certeza? Não. Eu vi sim, não negue não, porque você deu uma ratada aqui, a gente tinha 51 anos, eu era menino, o Fabio Motto já era coroa, a gente já sabe disso. Eu não vi Pelé jogar, não deu tempo eu ver Pelé jogar. Não teve esse prazer. Não tive esse prazer. Mas nós fomos o primeiro clube de futebol do Brasil, até porque o primeiro jogo desse ano foi Vitória e Cordino a fazer homenagem a Pelé. Então, nós fizemos homenagem a Pelé, fizemos camisa para Pelé, colocamos no nosso placar. Acho que Pelé, independente de eu ter visto ele ou não falar, Pelé é maior do que o próprio país. Pelé, quem saiu do país sabe, quem viajou sabe. Ele é o Nesco do futebol brasileiro, né? Eu fui secretário nacional de turismo, rodei o mundo todo representando o país e buscando atrativos e investimentos para o país. Você chegava fora, quando você falava no Brasil, o cara dizia Pelé. Então, Pelé abriu portas. Pelé abriu portas no Brasil inteiro. Pelé é uma instituição, uma coisa que é bem maior do que ser um jogador de futebol. Então, acho que Pelé tem que receber todas as homenagens. A homenagem que a Vitória fez é pequena e qualquer outro que tenha feito para o tamanho pela grandeza. Não só como jogador de futebol, mas por tudo que ele representa pelo país. Certo? Pelé parou guerra. Pelé, como eu disse, é uma entidade. maior até do que eu. Eu digo, sem medo de dizer, Pelé é maior do que o Brasil. Muito maior, é muito mais conhecido. A Unesco chegou perto dele, foi para os Estados Unidos, virou celebridade, foi para Londres, virou celebridade. É uma entidade. Então, qualquer homenagem que seja feita para ele é bem feita pelo tamanho, pela grandeza do ser humano, do jogador de futebol e tudo que ele representa pelo país. Como é que um cidadão desse não tem vitória? Não vitória. Vai responder. Muito bom conversar com você, Fábio. Você tem casa de praia? Eu que agradeço. Tem casa de praia. Não acaba de fazer uns churrasquinhos, não? Tenho, vou lhe chamar. Eu sou bom de churrasco. Vamos fazer uma live lá. Bora? A gente sabe aí, a gente sabe que política e futebol vão do lado a lado. Você já tem histórico com político, você mesmo já relatou aí diversos cargos que você já assumiu ao longo da sua carreira, da sua história. E a gente sabe que, querendo ou não, uma boa campanha, um vitória votar por tabela de imediato para uma Série A, acredito que crie um peso até uma pressão política do partido que você é filiado. Não, esqueça aí. Sem chance. Você pensa em votar para a política? Nunca. Você nunca foi candidato. Eu já ocupei vários cargos em vários governos. Mas sair como candidato não tem interesse. Não, já ocupei vários cargos em vários governos de vários partidos. Então, eu devo ter alguma coisa que presto. Por exemplo, fui secretário com o João Henrique, que era do PDT, fui secretário com o Dilma, que era do PT, fui secretário com a Seminés, que era do DEM. Então, eu já ocupei vários cargos com vários e várias... Não tenho. Agora, candidato mesmo a qualquer carga. Esqueça, não serei, não tenho prevenção. Nem prefeito? Nada, zero, sem chance. O único que tem meu sobrenome, que era a minha porta de entrada na política, Fábio Mora. A candidatura que eu queria e que eu busquei, já fui, já estou eleito. Tenho que agora trabalhar muito para os 67% e os outros 23 que não votaram que virou 100%. Uma expectativa foi criada muito grande. Eu tenho trabalhado dia a dia para manter a expectativa viva, correta, como sempre foi minha vida. Eu tenho 20 anos de vida pública, eu não respondo um processo, eu não tenho uma conta rejeitada, certo? Então, eu estou no Vitória pelo amor que eu tenho ao clube para resgatar. E o objetivo do Vitória esse ano é voltar para a Série A. Se acontecer outra coisa, melhor, ótimo. Mas todas as nossas forças do Vitória para 2023 é a volta da Série A. Montamos um time agora, vamos ter reforço desse time quando começar a Série B em abril, certo? Com o intuito simples de voltar para a Série A. Por quê? Se na Série B você tem 8 milhões de televisão, quando você chega na Série A, você pula para 90 milhões. Então, com 90 milhões de Série A de TV, se você está na Série A, se hoje eu recebo 650 mil pela primeira fase da Copa do Brasil, por estar na Série A vira 1,1 milhão. Se hoje eu recebo 2 milhões na Copa do Nordeste, por estar na Série A vira 3,5. Quando você soma isso tudo, Piscite, é 150 milhões de diferença de um clube que está na Série B e vai para a Série A. E com 150 milhões de diferença, no ano seguinte, aí você ganha o resto de tudo. Então, qual é o nosso objetivo? Voltar para a Série A. Até porque o Baiano você já falou que é seu, né? Vou lutar. Vou lutar. Homem já... Homem já devorou o dragão de Itabuna no bagulho, não. Está pensando o quê? É maravilhoso. E, Fábio, sabe o que é o mais gostoso de ver? É ver que por trás desse administrador frio do futebol, tem um sonhador que faz conta. E muita. Como a gente que é sonhador, que fica fazendo as pequenas continhas para dizer dormador, o que eu faço isso? O Campeonato Baiano já fiz conta. Tem sete partidos, eu tenho que ganhar cinco para classificar. Depois que eu classificar, que eu entrar nos quatro, aí sai de baixo. Já escolhi até os cinco que eu vou ganhar. Qual? Diga aí! Bora lá! Larga o primeiro! Larga o primeiro! Larga o doce! Vamos para a frente! Vai, larga o doce para fazer meu corte! Vamos para a frente! Vai! Tem um clube no Campeonato Baiano assim que você diz esse vai ser um caldo de cana, vai ser um pé de pipoca! Tem não, que modestamente eu não esperava perder do Itabuna. Se eu tinha dado três a zero, quinze dias atrás, você acha que eu esperava tomar quatro a um do Itabuna? Futebol é um negócio que não é ciência exata, te esqueça. Futebol é na hora, é no dia. Se você pegar o jogo Vitória e Itabuna, no primeiro tempo Vitória teve bola na trave, perdeu o gol, o goleiro fez milagre, fez não sei o quê. Chegou em dois minutos, a gente tomou dois gols, pronto. Desandou. Desandou tudo ali, embolou, ficou todo mundo perdido. Bateu a besta, bateu a besta aí, bateu a besta aí. Rafael já te falou da bomba que tem lá no hoje? Bomba lá é todo dia. Lá é toda hora essas bombas no Vitória. Vitória a gente mata o super-homem todo dia para sobreviver. Mas é que o super-homem já morreu uns quatro anos, já enterrado os caras. O caramba começou, caiu do cavalo, aí foi para a cadeira de roda e morreu. É, mas dá certo, não sei o quê. Eu vou sair, eu não sou mais humorista não, gente, agora tem Fábio Motta que pode substituir. Maravilhoso! O incrível de tudo isso é que você tem espírito e um sorriso ainda para poder dividir, compartilhar, Fábio. É um desafio. Quando eu li, Fábio Motta assumiu o Vitória, eu disse... É um louco. Doido! Jogador de pedra em avião, é doido! Esse rapaz não tem noção da vida, não. Ele não vai dormir, não tem mais mulher, não tem mais filho. Os vizinhos, na hora que ele perder a torcida que vai para a porta, que eu não sei onde é que ensina, onde é que ensina o seu endereço. Ah, não adianta, todo mundo sabe, não tem jeito. Pessoal diz, onde mora Fábio Motta? Ali, eu tenho os três endereços. Eu tenho um em final de semana, mas nem que sabe onde é todos. E vai para a porta, e pinche o muro. É, é difícil, é difícil. O tempo voa, o tempo voa. Já acabou. Brincadeira, uma hora já de programa. Rapaz. Ah, acabou, foi? Acabou. Ah, não, eu não vou embora, não. Acabou. Espera aí, Fábio, vamos falar mal do outro. Eu quero agradecer aqui ao presidente Fábio Motta ceder esse tempo para a gente, contar histórias maravilhosas, esse humor ímpar dele aí, muito bacana, te receber aqui na primeira edição do Mais Um Gol aí, novo produto aí, novo programa da Mais Um Filmes aí. Agradecer ao Psyd, nosso primeiro convidado da Mais Um aqui presente, por essa oportunidade aqui, que eu ganhei esse presentaço aqui, que é poder apresentar o Mais Um Gol, essa novidade do esporte brasileiro, falar de esporte com humor, com resenha, com notícias importantes, com temas importantes e com pessoas maravilhosas, divertidas e leves, como você. Para mim é um presentaço, é uma honra, um prazer imensurável estar à frente aqui do Mais Um Gol. Então, eu quero agradecer. Esse é o primeiro episódio de muitos, tá? Gostou aí? Se inscreve, compartilha com os amigos, manda para todo mundo, manda no WhatsApp, replica lá no Instagram, onde você quiser, meu amigo. Você vai encontrar em todas as plataformas aqui o Mais Um Gol, tá? Tamo junto, sempre. Presidente, quiser deixar um recado aí para o torcedor do Rubro Negro? Eu que agradeço a honra estar aqui nesse primeiro episódio. A torcida do Rubro Negro só tenho que agradecer. A torcida do Rubro Negro, ela é fantástica, é a melhor do país. Você fazer o que fez na Série C, continua fazendo. Pedir desculpa pelos 4x1 de ontem. A gente está muito chocado, muito abatido. Fica assim, não, Fabinho. Levante a cabeça, Fabinho. Nós passamos por isso na Série C, tomamos 5x1 do Figueirense. Aí já virou Danone, não é? Danone? Toda hora... Demos a volta por cima, acendeu o sinal de alerta e conseguimos reverter. Não tenho dúvida nenhuma que nós vamos reverter sim, vamos classificar, vamos brigar pelo título do Baiano. E o nosso objetivo é voltar para a Série A. E a gente depende muito que o torcedor continue se associando, apoiando o clube, porque ele é o sustentável de todo o projeto. Obrigado a vocês, foi um prazer muito grande estar aqui. Sabe o que eu desejo ao Vitória e a você, Fabinho? Aham. Mais um gol. Muito obrigado, obrigado, Rafael. Obrigado a vocês de casa que acompanham a gente aqui no Mais um Gol. Eu não teria outro apresentador tão incrível, fantástico, um cara inteligente, que tem uma vivência, que tem uma história incrível. Rafael, eu te agradeço o apresentador incrível. Eu só agradeço pelo espaço e quero voltar mais, viu? Pode me convidar aí. Muito obrigado. As portas são sempre abertas. Eu sei, toda semana o Fabio Motta já está marcado aqui depois do título baiano. Vou cobrar. É. Eu, Xará. Pode anotar na agenda lá, viu? Vamos fazer lá. A gente pode fazer esse podcast lá. Bota, levar esse estúdio do Baiaqueche lá, lá para dentro para poder a TV Vitória desfrutar dessa tecnologia toda que nós temos aqui, lá, no meio da torcida, hein, Fabio Motta? Maravilha. É isso. Agradecer aí também ao pessoal do Baiaqueche aí que... Esse estúdio maravilhoso, né? Um estúdio muito bacana aqui mesmo, muito agradável, confortável, tá? Você deu a gente esse espaço aqui, pessoal do Uivo, minha produção aí, show de bola, Jefferson, Everton, Cabas aí que está na área aí. Então, muito obrigado a todo mundo aí. A Billy. A Billy. Billy. Serginho. Billy. Billy ficou aqui toda hora mandando um zap aqui, irmão. Maravilha. Agradecer a todo mundo. Até a próxima. Todo domingo, 17 horas, mais um gol. Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! Valeu! Até a próxima!